Se as coisas realmente funcionarem como são pra funcionarem, hoje a gente vai conseguir a nossa primeira fruta aqui e é mais um passo da nossa saga tentando recuperar a nossa conta, porque se você não sabe, basicamente a gente foi hackeado e perdeu aí a nossa conta, né? Então, assim, infelizmente, eu não tô tendo mais acesso a minha conta. Toda vez que eu tento entrar nela no Box Fruits, eu venho pra essa conta aqui em dúvida que não tem nada. Bom, mas eu acho que tem algumas coisas que vão começar a melhorar logo logo, né? Tem outras coisas que eu preciso comprar aqui também, que eu acho que eu vou, né? Eu ainda não comprei, porque eu basicamente vou usar o dinheiro que eu tenho agora pra poder comprar a minha primeira fruta. Todo mundo sabe que quando você alcança o level 50 no Box Fruits, você tem direito a girar a sua primeira fruta, né? Obviamente, se você tiver dinheiro pra isso. Eu, se eu não me engano, eu vou ter que gastar aí uma bagatelazinha, né? Uma grandinha aí. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eu acredito aí no meu potencial pra poder conseguir essa grana. Bom, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tô bem confiante. Eu já tô até rupando aqui nesses Brutamontes, que é tipo assim, os NPCs mais fortes antes de chegar o boss aqui da Ilha dos Piratas. Porque, meu amigo, eu tô mega ansioso pra poder girar a minha primeira fruta, como eu contei pra vocês. E eu acho que quando eu terminar essa missão aqui com os Brutos, né? Eu já vou conseguir girar a minha fruta. E olha, eu tô torcendo muito pra que venha uma Buda. Pois a Buda é a melhor fruta pra eu poder tá farmando aqui dentro do jogo, tá certo? Mas, assim, olha, eu fiquei numa... Mano, eu fiquei muito triste com o que realmente aconteceu. Mas, também não vou ficar chorando o leite derramado, tá certo? Já toma! Toma! Nossa, eu vou tentar combar aqui. Eu acho que eu tô até um pouco forte, tá? Ó, tô... Não, 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 pera. Se eu vacilar aqui, eu vou tomar dano. Esses Brutamontes aqui são uns caras ligeiros. Ó, e vamos embora. E já toma de ataque, ó. De brabo bonitinho, hein? Eu, se eu não me engano, dá os três levels que tá faltando. A gente tá atualmente no 47. E vamos fazer um testezinho aqui. Já toma. Eu ainda tô com um dobro de XP ali, né? Eu tive que reativar um dobro de XP. Porque, cara, eu não vou ficar aqui me matando se tem um dobro de XP. O problema é que eu tenho que upar depois nos outros mundos, né? Mas, também tem aquela, tipo... É... Eu não posso gastar o meu... Se bem que eu não consigo entrar na minha conta, né? Então, eu não posso nem gastar o Robux que tá na minha conta. Se eu quiser, eu tenho que comprar. Aí, lascou. Bom, eu vou ver se depois eu peço pros meus amigos. E testo aí, né? Pra ver a humildade, né? Dos meus amigos, pra ver se eles me lançam um Robuxzinho, né? Então, deixa eu ver aqui. E 48, 49, level 50. Perfeito. Agora, é um momento de pura glória e alegria. Pois nós vamos diretamente pra ilha dos Mamako. Pra jungle. Pra poder girar a nossa primeira fruta. E eu confesso que... Nossa, eu vou até pegar um bot grátis. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Porque aqui tem baús, né? Ah, não. Eu já peguei todos. Eu achei que eu não tinha pego. Pera, deixa eu ver. Eu peguei... Não, eu não peguei esse daqui. Eu acho que eu não peguei também. O meu que está com o bug. Eita, eu não posso perder. Porque esse dinheiro aqui é importante. Olha, eu já estou com 44 mil. Já é uma boa grana. Agora, eu só preciso ir lá pra ilha dos Mamakos. Tá? E se tudo correr bem agora, é só eu ir ali direto. E poder girar a minha fruta. Aqui, na ilha dos Mamakos, é só você vir aqui em cima. E falar com esse vendedor. Esse carinha aqui vai ser o que vai acabar vendendo a fruta pra você. Então, agora, eu só preciso girá-la. E vamos lá. Tudo bem? Fruta aleatória. 32 mil. Caramba, ainda vai sobrar 12 mil pra gente. E a fruta que vem... Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vem a fruta da mola. Ela não é tão boa. Mas é a nossa fruta. E querendo ou não, ela vai ajudar muito a gente a poder upar. Então, eu só vou... O que você está fazendo? Hein? Eu estou girando uma fruta. Por quê? Eu deixei você girar uma fruta? Quem der? Essa fruta é minha. Vai. Você é muito fraco. Vai, dá a fruta. Por que eu vou te dar a fruta? Não vou te dar não. Eu vou excluir sua conta. Lembre que eu tenho o poder. Vai, dá a fruta. Ah, você não vai excluir minha conta. Vai. Dê a fruta. Você só pode girar uma fruta quando eu deixar. Ah, não. Dá a fruta. Você rouba a minha conta. Não me deixa usar Robux. Ainda fica... Como é que eu vou upar sem fruta, doido? A demora do mundo. Não importa. Isso é problema seu, não meu. Se resolva. Me dê a fruta. Acho bom. Olha, vem até aqui. Eu vou te mostrar algo. Venha. Ah, o que você vai fazer? Ah, não. Faz isso. Pô. Adeus. Você tem alegria em ficar vendo eu triste? O que você tem contra mim? O que eu te fiz? E por que você tá com essa voz aí, esquisita? É necessário. Vai ficar me zoando? Eu vou excluir sua conta. Não, tá bom. Me respeite. Tô conhecendo esse sotaque aí, viu? Que sotaque? Não sei. Não tô falando nada. Nada. Você tá muito ousado. Ele me matou. Ele me matou. Cadê esse salavão? Ele vai... Ah, não, mano. Tá de sacanagem. Ah, ó. Pô, eu me mato pra pegar a porcaria de uma fruta. Ele vem. Não, deixa eu... Ah, meu. Isso aí tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Ah, não, mano. Por que que essas coisas têm que acontecer logo comigo? E agora? Pra eu poder conseguir essas frutas? De novo. Ah, não, mano. Isso daí é brincadeira. Isso aí não se faz nem com o pior inimigo. Bom, já que a gente não pode fazer nada, eu tava pensando em aproveitar, né? E ir ali pra Ilha do Gelo e comprar pelo menos o haki do armamento. Cara, eu não tenho vez... Uma vez... Não, relaxa. Vai passar duas horas. E o problema é que eu vou ter que farmar... Nossa, eu vou ter que farmar money. Eu não tenho mais dinheiro. Tipo, é 32 mil pra eu conseguir uma fruta. E querendo ou não, isso vai ser ainda mais difícil pra mim, né? Mas não tem problema, né? Se ele quer ser pilantra desse jeito. Mas olha, eu vou dizer que eu talvez reconheça aquele sotaque, hein, mano? Talvez reconheça aquele sotaque. Eu depois eu vou tentar interrogar os meus amigos pra saber, né? Porque... Mano, se fosse um hacker de verdade, ele já tinha me roubado ali e levado tudo, né? Mas me pareceu meio familiar. Bom, até que eu consiga provar o contrário, né? Vou fingir que eu não conheço aquele cara. Porque vai que, né? Ele tá... Eu acho que ele tá me ouvindo, mano. Eu tô sentindo os barulhos pra cá. Bom... Nossa, agora tem cor de haki aqui? Pera, eu quero uma cor. Nossa, aparece que eu não tenho, porque eu não tenho nem habilidade. Tá, vamos comprar aura. Nossa, é 25 mil pra comprar. Mano, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu posso comprar o air jump. É a única coisa que eu posso comprar. Olha que legal, mano. Minha vida acabou... Nossa, tudo pra mim melhor. Olha como eu tô feliz. Olha. Nossa, eu tô feliz demais. Mano, que hacker filho de uma mãe, cara. Isso só me deu mais ódio. Mas relaxa. Eu vou dar a volta por cima. Isso logo, logo vai acontecer. Logo, logo, os humilhados serão exaltados. E não teve jeito. Tive que voltar aqui, né? Pro... 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 Nossa, se eu tivesse com a fruta, talvez eu ia conseguir derrotar o Bubby aqui, o Bob, mais rápido, né? Que esse aqui é o boss dessa ilha. E se eu tivesse com a fruta, talvez eu ia conseguir derrotar ele antes de acabar ali o meu W de XP. Poxa, mano. Mas tudo bem, né? Se é... Ai, eu morri, cara. Agora eu tenho que recuperar todo o nosso money pra poder finalmente girar uma fruta, né? Isso se eu conseguir, porque se toda vez que eu for girar uma fruta, aquele cara lá aparecer, eu nunca vou conseguir girar uma fruta. Isso aqui é a verdade. E ó, meu W de XP acabou de acabar. Tá, eu acho que... Ah, não. Eu não peguei a missão. Corre, corre, que eu preciso pegar a missão. Tá doido? Derrotar o boss e não ter nem pego a missão? Pera, por que eu não tô conseguindo pegar? Ah, a missão é level 55. Ah, ó. Foi... Nossa. Nossa, acabou. Minha vida só se entristeceu agora. Por mais que fosse a mola, era uma fruta. Tipo assim, a vantagem de você ter uma fruta é que você tem, tipo, uma habilidade a mais. Então, por exemplo, eu poderia agora tá fazendo qualquer outra coisa. Tipo, ah, eu dou um hit, uso uma habilidade. Ó. O Bob ficou louco. Eu uso habilidade. Uso do estilo de luta. Uso das coisas. Bom, não tem muito o que a gente fazer, né? Só tem o que a gente realmente acatar. Porque, imagina, se ele exclui a minha conta. Tipo, eu não sei até que ponto ele tá falando verdade. Mas eu acho que a gente vai conseguir, tipo, farmar muita grana, né? Tem uma ideazinha de como a gente pode fazer isso. Principalmente agora que a gente tá level 1 aqui. E tem como a gente farmar um money pra gente conseguir muita coisa aí. Vou tentar fazer essa taticazinha pra poder farmar o máximo de money possível. E assim conseguir uma fruta de novo. Mas, ó, eu tenho que falar baixo e tenho que ficar quietinho pra eu conseguir gerar no momento que ele não apareça. Porque esse hacker tá no meu pé, cara. A todo momento. Ele tá aqui, ó. Eu não consigo. Eu não consigo. Bom, e também não adianta, né? Ele tem um adicionado na conta. Eu não consigo remover. E todo servidor que eu entre, ele vai atrás. Vai ser impossível eu girar qualquer fruta na minha conta. Porque se eu girar, eu vou perder. Mas, com certeza, né? Eu vou dar um jeito.